o pessoal a gente tá agora chegando no templo de salomão veja isso que maravilha jesus chega arrepia meu deus chega arrepia e você sabe que a noite é lindo esse prédio que tava falando a gente vai parar não vai pessoal pelo amor de deus é imensamente emocionante dá uma olhadinha só a pontinha do templo ele foi comprando comprando muito lindo e os moradores não queria vender pra ele aí tem que comprar o prédio todo para derrubar ele olha só gente só que lindo é aí teve uns dez apartamentos cinco apartamentos que não queria vender pra ele de jeito nenhum aí ele começa aqui tá aqui vai tudinho naquela ano passado foi aqui na frente não foi onde fica o jardim que veio porque isso aqui aqui olha o jardim aí você entra aqui você pode filmar eu acredito enquanto muita gente queria meu amor jessi pessoal para quem não conhece esse é meu esposo que ele está deslumbrado com o templo de salomão e aí olha só gente tudo muito imenso tudo muito grande é maravilhoso de lindo 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 olha só as bandeiras de todos os países pessoal olha as bandeiras de todos os países aqui tem pessoal estou mostrando aqui não estou muito bem e tem Cage de todos os paísesμέras de self company e eu dei Lu sint вседinhas que meus pais lindo 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 beijo tchau pessoal nesse momento olha gente a gente estamos entrando agora na visita ao Templo de Salomão. Olha isso, gente. Parece mentira isso tudo aqui. Muito lindo. Tudo muito lindo, né, amor? Meu Deus, amiga, segura aí, amor, que eu vou lá. Tá. Tchau, tchau. 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 Vai pra frente lá, vai pra não te gravar. Isso aqui vai pro YouTube, amiga. Vai pra lá. Oi, Silvio. Fala aí, o que é que tu acha? Tu já tinha vindo aqui, né, querido? Já passo 10 mil vezes aqui, mas nunca parei pra entrar. Eu que vim fazer isso, né? É, é. Essa é você mesmo. Lindo, 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 lindo. Olha o tamanho dessa porta, gente. Pega toda a tela do celular. Toda. Você imagina o céu. Se uma coisa dessa é linda, imagina o céu. Isso aqui é feito com os mons de homem, né, amiga? Sim, mas veio tudo isso. É uma obra muito grande. Veio tudo de lá, tudo de longe. Eu acho que tá tendo um pouco. Pessoal, em tudo que é alugar, existem códigos. Olha esse código de vestimentas aqui. Homens, evitar camisetas regatas. Toda uma regra. Afinal de contas, a gente vai se apresentar na casa do senhor. Veio, tá certinho. E não é qualquer lugar, né? É o templo de Salomão. Tá certinho. Tá certinho. Maravilhoso. Não é verdade? É. Tá correto. Tá certo. Agora é mesmo. Olha, gente. Lindo. Lindo, 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 lindo. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha o símbolo. Meu Deus. Gente, eu não sei não, mas tem algo diferente nesse lugar. Olha aí, pessoal. E veio bem pequenininho. Olha as oliveiras. Agora cresceu. As oliveiras. Oliveiras de Israel. Oliveiras de Israel. É muito emocionante. Eu tô arrepiando. Não sei se é do frio ou se é da emoção de estar aqui. É surreal. Surreal. Divino. É de ouro essas portas? Não, elas são tudo só pintadas, né? Mas você pode ver que não entra nenhum barulhinho lá. Você pode fazer barulho. Olha, gente, as portas da entrada de Salomão. Do templo. Tudo muito lindo. Olha que árvore linda isso daí, ó. Muito bonito. Muito lindo. Olha, pessoal, uma oliveira. Olha uma oliveira. Que emocionante. Amiga, faz aí e fica na frente pra uma foto. Fica aí na frente pra uma foto. Vou chegar mais pertinho. Pronto. Aqui filme e tira foto, amiga. Ao mesmo tempo. Que legal. Que maravilhoso. Emocionante, né? Surreal. E esse cheiro? É das oliveiras, né? Será que eu tô achando que esse cheiro que eu tô sentindo é das oliveiras? Nem tem como cheirar de perto, né, amiga? Olha que maravilha. Amor, eu acho que já chega, não? Pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Esse cheiro é demais! Pessoal, o cheiro é demais! O perfume é demais! Gente, tem um cheiro, um perfume maravilhoso. Porque o pessoal que trabalha aqui já deve estar acostumado. Mas eu nunca... Nunca tinha... Deixa eu ver se isso aqui é uma oliveira pertinho. Olha, gente. Olha uma oliveira. Pessoal, olha a Iracilda aí, ó. Gatona toda fazendo foto. Já, amiga? Aqui. Olha, pessoal. Jardim do Templo de Salomão. É aqui, amor. Tu clica bem aqui pra fazer foto. Olha só. Ó, um, dois, três e... Tá. É no branquinho. Vem, amor, aqui. Vai. Vem, amor, nesse arco. Tirei um monte. Continua filmando, amiga. Amor, vai ali, amor. Vou fazer foto. Vai pra frente. Fica aí. Vocês dois dá um par lindo, maravilhoso. Né? Você é meu nego lindo. É. Gente, meu marido. Vocês viram aí? Lindo. Dá um par maravilhoso. Vocês dois. Olha só, pessoal. Que maravilha. Lindo demais. Esse vídeo é sem cortes, tá? Não vou editar nada. Não gosto de editar. Eu quero ficar ali na frente. Amor, vai tirar uma foto lá com a Heracida. Vai lá rapidinho. Bem-vindo. O teu faz foto enquanto grava? Pessoal, meu telefone faz foto enquanto grava. Agora cuida daqui. Vai traduzindo aí que eu vou fazer fotos. Eu ia ir na Heracida, nas duas. É no... Tira a mão do meio. É aqui no branquinho. Aqui foi a foto. E não atrapalha o vídeo. Tira a mão do meio. Mas vai tirar uma foto. Aqui, amor. Aqui, amor. Ah, foi a piscina. E picasso. Pificá-lo. Abre as penas. Pshhhh. Pesce. Pesce. Porque eu ia lá. Pesce. 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 Peraí José, você tá tirando foto com a tua mãe? Tudo junto. Bárbaro, né? A minha mãe é aquela casinha, né? Olha só, pessoal. Já estamos na saída. Num espacinho aqui. Amor, meu bem. Tá bom. Vou tirar foto? Vou tirar foto. Amor, faz uma pose aí pra foto. Amor, tem como tu fazer uma pose? Gente, olha só que lindo. Maravilhoso. Eu não podia vir a São Paulo e não visitar o Templo de Salomão, certo? Beijo, meus amores. Fiquei com Deus. E até qualquer hora. Fui.